Música Olá, boa tarde! Começando mais um plano de jogo. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O hospital confirma a morte do surfista gaúcho que se afogou no Rio de Janeiro na semana passada. Podendo perder por 3 a 0, Inter enfrenta Sampaio Corrêa para garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Lagata Fernandes pode ser a novidade no time do Grêmio na partida contra o Brasil de Pelotas pelo gauchão. Começamos o programa com uma notícia triste. Foi confirmada a morte cerebral do surfista gaúcho que se afogou no Rio de Janeiro na semana passada. No último dia 7, Lucas Zuc, de 27 anos, sofreu um acidente enquanto surfava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O surfista chegou a ser resgatado pelos bombeiros e internado na CTI em Hospital do Rio, de onde foi transferido em coma induzido para o Hospital Moins de Vento, em Porto Alegre. Ontem, à noite, o hospital divulgou nota do diagnóstico de morte encefálica. Lucas, junto com seu amigo e sócio Eduardo Linhares, criaram o projeto Surfare, onde produziam e editavam vídeos dirigidos à cultura do surf. Eles realizaram mais de 260 entrevistas para a produção da websérie sobre o modo de vida dos surfistas brasileiros. Em 2016, viajaram de carro do Chuí ao Oiapoque, no Amapá, pelo projeto Reconhecendo o Surf. Temos planejado 12 episódios, mas diante de um volume... Quem pensa que futebol ainda é só para meninos está muito enganado. Uma prova disso é a peneira de futebol feminino do Inter, que atraiu 704 candidatas. Um lugar ao sol é tudo o que querem essas meninas. Ou melhor, um lugar no gramado do campo de treinamento do Inter, que está montando as seleções sub-15 e sub-17. Uma peneira no fim de semana reuniu mais de 700 garotas. A zagueira Isadora foi uma das escolhidas. A ideia era jogar aqui? Ah, claro. É sempre um grande ponto que a gente quer chegar, né? É um ponto de referência que criou e com certeza vai continuar sendo. A ideia é montar equipes para participar do Campeonato Gaúcho e das competições que a CBF organizar ao longo do ano. A aposta do Inter é sair na frente, já que os outros clubes vão precisar montar equipes femininas nos próximos anos. Hoje o Inter vai ao encontro da legislação, né? Porque tem a legislação do Profute, onde é obrigatório o futebol feminino nos clubes a partir do ano que vem. E depois os clubes que disputarem a Libertadores a partir de 2019. Então o futebol feminino, tenho certeza que ele veio para ficar. O departamento de futebol feminino do Inter, ele nasceu nessa gestão com o objetivo de ser autossustentável. E para ele ser autossustentável, nós temos que ter o produto em si sustentável. Competições, quadrangulares, criar competições contra as equipes, fazer amistosas, viagens, dar uma bagagem para as meninas também. E enquanto jogam, elas também driblam o machismo. Júlia já passou por vários lances de preconceito. Eu sofri muito preconceito com isso e agora está melhorando muito o futebol feminino. O seu Lírio é um bom exemplo. Ele é pai de gêmeos, um menino e uma menina. E foi a Aline que decidiu jogar futebol, com o apoio dele. A primeira bola que eu comprei, eu levei para casa e o guri não quis e a Aline dormiu com ela. Eu acho que cada um tem que escolher fazer o que gosta, né? Não adianta forçar e tem tanto que fazer o que ela gosta, né? E o menino? O menino só estuda. E com uma vantagem confortável, o Inter entra em campo para enfrentar Sampaio Correa e confirmar vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 4 a 1 no jogo de ida no Maranhão, o Inter pode perder até por 3 a 0, que garante a vaga. Apesar da vantagem, a equipe quer a vitória para afastar a desconfiança após mais um resultado ruim na campanha do Gauchão, com a derrota para o Juventude no último final de semana. O Internacional deve ter reforços importantes para o confronto. Da Alessandro e Anselmo, suspensos na última rodada participaram normalmente das atividades e estão à disposição de Antônio Carlos Zago. Outro retorno deve ser o de Ceará. Após o treino da terça-feira, a tendência é que o Colorado entre com um time misto ou reserva. Uma defesa reserva deve ser escalada. A dúvida é se Zago vai utilizar os titulares do meio para frente. Inter e Sampaio Correia jogam a partir das 9h45 no estádio Beira Rio. Lagata Fernandes pode ser a novidade no time do Grêmio na partida contra o Brasil de Pelotas pelo Gauchão. Brasil e Grêmio se encontram esta noite para fechar a sétima rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo é no estádio Bento Freitas em Pelotas. O Grêmio ocupa a terceira colocação e vai em busca da vice-liderança. Já o Brasil é o oitavo colocado. Com uma vitória simples, sobe para a sexta colocação. O curioso é que uma vitória do Tricolor coloca automaticamente o Inter entre os oito que se classificam para a próxima fase. O Chavante, que tem a melhor defesa do campeonato, conta com a força da sua torcida e vem embalado após a vitória no clássico contra o São Paulo de Rio Grande. Pelo lado do Tricolor, os torcedores podem ver em campo Lucas Barrios no comando do ataque e a estreia de Gaston Lagata Fernandes, que viajou com a delegação. O jogo está marcado para as sete e meia da noite. Depois de se recuperar com a vitória no final de semana, o São Paulo de Rio Grande já pensa em buscar uma melhor colocação no Campeonato Gaúcho. A semana começou com o Leão respirando aliviado. A vitória contra o Ipiranga afastou o São Paulo da zona de rebaixamento e o recolocou no G8 do Campeonato Gaúcho. O resultado positivo no sábado passou por várias mudanças realizadas pelo técnico Gilson Maciel. Uma delas foi o ingresso de mais um jogador de criação no setor de meio campo. O atacante rubroverde Chico avaliou as trocas feitas pelo comandante do São Paulo. Gilson é o comandante. Ele com a comissão técnica decidiu mudar. Nós jogadores temos que respeitar pelos resultados que não vinham vindo. Isso é normal no futebol. Quando não se ganha, alguma coisa tem que ser feita. Não desmerecendo quem saiu isso jamais, porque foram fundamentais nos primeiros jogos, quando a gente era líder. Mas hoje também a entrega de quem jogou, de quem estava no banco, dos nossos torcedores, ajudou e foi fundamental para essa vitória. O vice de futebol, Hugo Melo, destacou a importante conquista diante do Ipiranga de Erechim. Uma vitória tão aguardada. Uma vitória aguardada. A gente não tinha ganho ainda em casa. A gente fez duas partidas em casa. Duas partidas boas em casa, contra o Juventude, que deixamos escapar a vitória. E a partida contra o Novo Hamburgo, que tivemos uns erros que não podem acontecer, mas infelizmente eles acontecem. E agora nessa partida que nós tivemos com o Ipiranga, que também está numa situação complicada no campeonato, a gente conseguiu sair com êxito nessa vitória. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Não sai daí! No plano de jogo, vamos falar de gestão esportiva com Martin Avenatti. Boa tarde, Martin. Boa tarde. Bem-vindo ao plano de jogo. Boa tarde a todos. Bom, você é gestor esportivo, não é? De que forma você avalia a organização dos clubes e do esporte em geral no Brasil? Através da minha experiência em outros países desenvolvendo a gestão esportiva, acredito muito e vejo de um certo modo o amador. Há dificuldade nos clubes hoje em dia do resultado imediato. E terminamos esquecendo o processo para atingir esses resultados. Então acredito muito que falta qualificação dentro da gestão esportiva. Você pode comparar com algum país para a gente ter uma ideia? Tive a oportunidade em 2010, 2011, de trabalhar na Austrália, Nova Zelândia, no esporte, vivenciando a gestão esportiva. São organizações, instituições muito organizadas, que trabalham na qualificação esportiva. Hoje em dia, no Brasil, muitos atletas, ex-atletas, se tornam gestores esportivos. Não quer dizer que está errado, mas sim eles precisam percorrer um caminho de qualificação, de experiência, para gestar seus clubes. Falando em futebol, falta então uma organização para o esporte? Acredito muito que sim, estou convencido que falta, pelo que falamos, pelo resultado imediato da vitória. Hoje em dia, o esporte se torna resultado. Vitória, o processo de gestão foi um sucesso, mas se não alcançamos o resultado e a vitória, esquecemos o processo que foi feito. Então, um exemplo claro que eu coloco sempre, ultimamente, é a situação do Inter, por exemplo, na qual vive uma situação crítica, em termos de gestão esportiva, de resultados. Se é um time que já conquistou seus títulos, que já teve seu sucesso, por que não repetir aquele caminho que foi feito? Então, acredito muito em que falta investir um pouco em qualificação, em gestão, dentro dos clubes de futebol. Pois é, os clubes gastam salários altíssimos, não é? Eles não estão gastando sem planejamento? Acredito muito que sim. Nós estamos no meio, no futebol brasileiro, que são salários absurdos comparado à nossa realidade econômica do nosso país. Nós não podemos gastar mais dos ingressos que entram dentro do nosso orçamento dos clubes. Aí voltamos ao resultado a curto prazo. Então, através de um processo de gestão, investindo em categorias de base, infraestruturas, profissionais, o resultado a longo prazo é visível. Falando então em outros esportes, o vôlei, por exemplo, ele acontece isso com o vôlei também? Ou ele pode ser considerado uma exceção? Acredito muito que todos os esportes, as modalidades esportivas, precisam de uma gestão. A diferença um pouco no vôlei e em outras modalidades é muito pelo resultado. O futebol também, ele tem uma mídia, muitos holofotes em cima do futebol. Então, o resultado precisa ser imediato. No vôlei, de repente, está traçando um caminho para alcançar objetivos a longo prazo. O que é essencial para se ter uma boa gestão esportiva? A qualificação e estar convencido que aquilo que estamos fazendo é o caminho certo. Percorrer um caminho antes de procurar um resultado. Porque um bom resultado em uma gestão não é só na vitória. Eu acho que na vitória e na derrota a gente também percorreu um caminho. Devemos traçar aquele caminho para alcançar o sucesso com excelência. Bom, e vai ocorrer então um curso na Sojipa sobre gestão esportiva. Como que ele vai funcionar? Isso mesmo. Nos dias 24 e 25 de março, na Sojipa, através da empresa Lívia Esportes, estamos desenvolvendo o curso de gestão esportiva. Na qual procuramos qualificar aqueles atletas, profissionais que já estão na área, secretários de esportes, todo o pessoal envolvido no esporte, procuramos qualificar eles. Como vai ser desenvolvido? Uma palestra inaugural com Cláudio Duarte e Milena Klein, na sexta-feira. E no sábado o dia inteiro com cursos, trabalhando todos aqueles aspectos e tópicos importantes para desenvolver uma gestão esportiva de qualidade. Os contatos estão na tela nesse momento, então as inscrições ainda estão abertas? Ainda estão abertas, estarão abertas até o último dia do curso, até a sexta-feira à tarde. Então fica o convite para participar do curso. Fica o convite a todos então para participar do curso. Será um prazer receber a todos, muito importante, acreditamos muito no nosso projeto, acreditamos muito no esporte brasileiro. Precisamos melhorar, qualificar nosso esporte, estamos aqui para isso. Está certo então, nós conversamos com Martin Avenatti, que é gestor esportivo. Muito obrigada Martin pela presença aqui no plano de jogo, uma boa tarde. Boa tarde, que agradeço a todos, sejam bem-vindos no nosso curso. Está certo. E nós ficamos por aqui, até amanhã. Tchau. E nós ficamos por aqui, até amanhã.